Senhoras e senhores deputados, presidente, em exercício, esse projeto de hoje, deputados e deputadas, ele é, nós não vamos votar porque tem emenda, mas ele é um projeto fundamental para ser debatido. Mas, quando o governo do Rio de Janeiro, deputado Zaqueu, anuncia a retirada do Estado, da Autoridade Pública Olímpica, a retirada do governo do Estado, isso não é um ato burocrático, apenas. E, de forma muito honesta, foi lembrado aqui do plenário, pelo deputado Luiz Paulo, primeiro orador desse projeto, que ontem na CCJ, um projeto de minha autoria, foi, digamos, olimpicamente triturado, de forma arbitrária e absurda. E, quem mais argumentou foi o deputado Rafael Pisciani, que acho que não está presente, mas é um bom momento para fazer um debate aqui. Eu não sou da CCJ. Parênteses, curto. E, naquele momento, deputado Luiz Paulo, que defendeu o conteúdo mérito do meu projeto, ele era muito simples, diz respeito a este tema. A Autoridade Pública Olímpica vai se encerrar. O governo do Estado não fará mais parte desse ente, que contou com dinheiro público, deputado Osório, bem lembrado. Não houve prestação de contas. Não houve prestação de contas do dinheiro público para esta Autoridade Pública Olímpica. O projeto que ontem foi triturado na CCJ, sem justificativa, de forma arbitrária, dizia que o governo do Estado, esse mesmo governo do Estado, que hoje não paga 13º, não paga aposentado, não paga pensionista, não pode arcar com as despesas desta Autoridade Pública Olímpica, que até agora, zero de transparência com o dinheiro público. Por que esse projeto foi dado prejudicabilidade? Prejudicado pelo quê? Só se for por interesses ocultos. Porque não há um outro projeto de conteúdo semelhante que prejudique esse. É inconstitucional? Por quê? Qual é o artigo da Constituição que é ferido com o projeto da gente? Então, deputado Luiz Paulo... Você não concede? Vou conceder, só para concluir o raciocínio. Então, como este projeto, de hoje na pauta, de respeito a isso, transformei o conteúdo do projeto de ontem, de forma inadequada, prejudicado na CCJ, em emenda desse projeto. E já antecipo que quero aprofundar esse debate. Qual é a razão do governo do Estado ter qualquer risco de assumir uma responsabilidade que não lhe cabe com o dinheiro público de uma autoridade pública olímpica? Não pode. É esse o conteúdo? Talvez conteúdo semelhante à emenda aqui, anunciada pelo deputado Luiz Paulo. Apresentei um conteúdo semelhante do meu projeto como emenda desse. E quero aprofundar o debate. Não aceitarei que aconteça no debate dessa emenda o mesmo método que aconteceu na CCJ. Vossa Excelência me contarei uma parte. Pois não, deputado Luiz. Não, era só para esclarecer, porque eu sou da CCJ, estive no debate, é dizer que não foi tão triturado assim, que foi 4 a 3, o que garante que o projeto virá a pauta. Mas, realmente, Vossa Excelência tem razão. O argumento contrário, eu fui dos que votei pela continuidade. O argumento contrário não foi pela inconstitucionalidade, a prejudicabilidade é que já teria acabado o tempo. Então, Vossa Excelência está distinguindo uma coisa que já teria sido extinta. Mas, tanto não foi que agora está sendo extinta nesse projeto que o governo enviou agora. Só um estranho, deputado Domingue, é um equívoco que eu vou atribuir a não leitura atenta, para não atribuir a outra coisa que seria pior. A Olimpíada acabou, não a autoridade público olímpica. Sim, sim. O meu projeto diz respeito à autoridade público olímpica e não a Olimpíada, até porque eu já sei que a Olimpíada acabou, por razões óbvias. Não, mas é só para esclarecer e também me posicionar, dizer que eu estava naqueles que votei pela continuidade do projeto. Claro, claro. E que o resultado foi 4 a 3, o que não inviabiliza a apreciação do projeto. Em nenhum momento foi levantado a inconstitucionalidade. Foi levantado, do meu modo de ver, de forma incorreta, esse argumento que eu expliquei aqui. Era esse o esclarecimento que eu queria dar. Eu te agradeço, Mim, que de qualquer maneira mantenho todos os adjetivos utilizados. Foi um absurdo o que aconteceu na CJ, porque não há possibilidade de prejudicabilidade, porque deram a prejudicabilidade por algo que o projeto não dizia. O projeto não dizia respeito ao fim ou não da Olimpíada, o que seria óbvio, mas sim as dívidas de uma autoridade olímpica composta pelo governo que pode vir assumir algo que não deve e que não tem a menor condição. Doa parte do deputado Eleomar Coelho. Novo deputado Marcelo Freixo, essa autoridade público olímpica, quando ela foi constituída, olha, era uma imoralidade só. A quantidade de cargos, salários altíssimos e mais, salários a serem percebidos dois anos após terminar as Olimpíadas. É isso que não terminou. Entendeu? Quer dizer, eu acho que isso daí é objeto realmente de uma comissão parlamentar de inquérito desta casa, para saber o que aconteceu, como que a coisa se desenvolveu, entendeu? Porque a ausência de transparência foi total. Então, é um escândalo, entendeu? Eu não sei o que é. Aqui tem deputado nesta casa que está a ser visto não sei de quê, porque nem a ser visto de depender interesses da população, interesses do Estado, nem nada. parece que debaixo dessas intenções na elaboração de determinados projetos, dependendo do parlamentar de esta casa aqui, tem muito siri e bastezanguio, entendeu? Obrigado, deputado Eleomar. E só para concluir, senhoras e senhores deputados, o deputado Osório estava me lembrando aqui, são mais de 400 cargos de salários altos, não prestou contas. Então, nós da bancada do PSOL apresentamos duas emendas, uma delas de conteúdo semelhante ao projeto que ontem gerou esta polêmica na CCJ, e outra, seguindo recomendação, desta vez correta, do Tribunal de Contas, de uma auditoria, dialogando no mesmo princípio que levantado pelo deputado Eleomar Coelho, uma auditoria governamental especial para apurar as contas dessa autoridade olímpica. Porque não houve prestação de contas de dinheiro público do deputado Valdeck. Não tem o menor cabimento que isso aconteça. Então, o que a gente precisa entender é essa autoridade, deputado Anderson, essa autoridade olímpica, por exemplo, ele assumiu o estádio, o chamado engenhão Newton Santos, que eu prefiro chamar de Newton Santos. Eu conversei com os dirigentes do Botafogo, eles não pagaram a conta de luz do estádio. Essa dívida ficou para o clube, para o Botafogo. Não prestaram contas. Então, tem um mar de irregularidades que nós não podemos simplesmente votar o fim da autoridade pública olímpica sem ter a clareza para onde esse dinheiro público foi, com toda a necessidade que se tem de transparência e sem nenhum risco do poder público, do governo do Estado, nesta precariedade, assumir as contas de que não são devidas pelo poder público. Enfim, essas emendas estão feitas, esse projeto não será votado hoje e eu espero que no retorno desse projeto tenha um colégio de líderes, vou aqui me encaminhar aos líderes e partidários, que a gente possa exigir um colégio de líderes antes desse projeto voltar à pauta. Para que a gente faça um debate mais profundo, mais sério, mais responsável sobre isso, bem diferente do que aconteceu ontem na CCJ. Antes de encerrar. Pois não, deputado Valdeiro. Não, porque justamente tem informações fundamentais de que nós não dispomos ainda. Por exemplo, que balanço é esse? Não é simplesmente desembarcar da autoridade pública olímpica, é apresentar com detalhamento esse balanço e ao mesmo tempo eu fiquei preocupado, quero reiterar aqui a minha parte que fez o deputado Osório, provocado por sua intervenção, é que o Estado diz que isso é em prejuízo de eventuais obrigações. Mas quais são elas? Exatamente. Que obrigações são essas? Do que se trata? Nós não sabemos. E por último, lembrar, debati aqui com o deputado Mink, deputado Luiz Paulo, deputado Saqueu, se a CCJ deu parecer pela prejudicabilidade do projeto de Vossa Excelência, eu temo que ele tenha sua tramitação interrompida. Então é uma discussão importante. Concluir, deputado. Para concluir, presidente, dizer que nós sabemos que a Olimpíada acabou, mas a corrida sem barreiras ao ouro, não. Isso é uma modalidade forte no Rio de Janeiro governado pelo PMDB. Importante dizer que por trás de jogos, por trás de mega eventos, nós tivemos o escândalo do Maracanã, a prisão do Eduardo Cunha, nós tivemos superfaturamento em diversas obras, nós temos o escândalo do Porto, essas coisas não podem ser investigadas, porque talvez Bangu seja pequeno para tanta gente que se deslocará para lá, não cabe a esse parlamento tentar proteger aqueles que têm que ser investigados. Então que as leis sejam aqui cumpridas, sejam vistas, sejam analisadas e que esse projeto não retorne antes de um colégio de líderes decente com um debate profundo para onde foi o dinheiro público investido nesse comitê olímpico. Obrigado, presidente. Pronto.